Música Estamos prontos amor? Estamos prontos amor Podemos filmar? Ok pessoal, vocês que acompanham o canal Hoje eu vou falar de um doce de banana sem açúcar Aproveitamento das frutas que dá na roça Por exemplo, aqui em casa dá muita banana E a gente não consegue consumir Então ou a gente dá para os outros Ou a gente faz um doce Como a gente está evitando açúcar Porque a gente sabe que o açúcar refinado Mesmo o açúcar mascavo Não é uma coisa para a gente ficar consumindo direto Então a gente quer diminuir esse consumo Por que faz sem açúcar? Porque a banana já tem açúcar, gente Não precisa colocar açúcar Ela já é super doce Então se a gente apura ela bastante Ela vai soltar toda a água e vai ficar com o sabor dela E super doce Vocês já compraram aquelas bananinhas Que são aqueles docinhos assim sem açúcar Custa caro para burro Mas é porque dá um certo trabalho para fazer E hoje eu vou ensinar um jeito Que eu acho que é até mais fácil um pouco de fazer Que é colocar ela na pressão E se você tiver Se você tiver outra coisa para fazer Dá até para deixar ela na pressão De vez em quando você vai lá e dá uma mexida nela Só que tem que tomar cuidado, gente Porque é o seguinte Quando você coloca ela no... Aqui nós vamos fazer no fogão de lenha Então dá para a gente regular a temperatura A gente coloca ela mais para fora da chapa E tal, assim, numa posição da chapa Onde que não pega muito calor Mas se você for fazer no gás Você tem que fazer no gás bem baixinho mesmo Porque senão vai queimar Mas se queimar Se ficar aquele grudado no fundo É só você tirar ela do fogo E dar uma mexida Que aquele saborzinho do queimado Também incorpora E você nem percebe que ela foi queimada Aliás, a Adriana já fez Hummm Por quê? Porque esse queimadinho Dá um sabor todo especial para o doce, gente O que vai no meu doce? As bananas Que essa banana é prata Eu gosto mais de fazer com a nanica Porque ela é mais doce Ela dá um outro doce Mas com a prata também fica bom A banana está boa para fazer esse doce Quando ela está toda pintadinha A nanica fica mais pintada que a prata, né? A banana precisa estar bem madura Amor, é aquela banana que a gente pensa assim Ih, perdeu a banana É, tem umas que já perdeu Ela começou a amarelar Aqueles pedaços amarelos Fica bem transparente Se não tiver azedo Dá para colocar, tá, gente? Então vocês colocam as bananas aqui dentro Ah, eu não falei para vocês quais são os ingredientes que eu uso, né? Para realçar o sabor da banana Eu coloco uma pitada de canela E uma pitada de sal Que tem gente que não dá muito valor para essa pitada de sal Mas o sal realça o doce, gente Então com menos doce Então com menos doce, se você botar uma pitada de sal Com menos doce você vai sentir mais o sabor doce, tá? Então, também não exagera, né? É um trisco, ó Para esse tanto de banana, ó É uma pitada mesmo de sal, tá? Não é uma colher de chá Sem medir nada, né? É uma coisinha de nada A canela já pode ser mais um pouquinho Canela é bem a gosto, né? E se a pessoa não gosta Não gosta não põe Não põe Se vocês olharem ali Ele não está muito alto, tá? Está vendo, gente? O fogo não está muito alto E eu estou deixando a chapa Por quê? Porque eu não quero que vá muito depressa Eu quero que seja um doce que seja feito bem devagarzinho Tudo que é feito mais devagar Fica mais gostoso Amor, isso que você está fazendo De deixar a panela no fogo Enquanto já vai colocando a banana Pode fazer no fogão comum? Pode Deixar no fogo baixo Enquanto vai colocando a banana? Pode sim, pode sim, né? Pode, porque você economiza tempo, né? Na verdade, isso aí é para ir mais rápido só Porque senão eu vou ter que ficar mais tempo aqui no fogão E na roça tem muita coisa que fazer, então Gente, esse doce, ele é um sucesso E ele é legal que dá para deixar ele em vários pontos também, né amor? Bom, é então Isso é uma coisa que eu vou falar Olha, pode colocar ela quando está esses amassados Não precisa tirar, viu gente? É isso que a Adriana está falando, é interessante Você pode tirar ele quando ele amoleceu E ele começou a escurecer assim Ele vai ficar com mais sabor de banana e menos doce E é uma delícia comer esse negócio quente, né? Quando ele está quente nesse ponto aí Você pode fazer ele um pouco mais apurado Quando ele vai ficar um pouco mais escuro E você pode fazer ele totalmente apurado Quando ele desgruda do fundo da panela E vai ficar super doce E desse jeito ele não estraga Quando ele fica preto mesmo Você pode guardar fora da geladeira que ele não estraga Fica igualzinho aqueles que a gente compra Isso é, aquelas bananinhas que custam caro pra caramba É, e sem açúcar nenhum É Ó, diabéticos, esse doce não é porque não tem açúcar refinado Que serve pra vocês E vocês também tem que comer com moderação isso aqui Porque isso aqui também é açúcar, tá gente? Se vocês quiserem picar a banana Ela vai mais depressa, viu? Quando eu terminar aqui eu vou picar ela com a colher de pau Bom, agora que eu já estou mexendo na panela, gente Eu já tiro aqui o... A parte metálica, tá? Eu quando faço eu boto ela já cortadinha aí Você já massa ela na hora Mas veja como eu estou fazendo Eu já estou... Eu corto com a colher de pau Porque com a faca demora muito tempo pra cortar Como ela está madurinha, né? Ela está molinha Então é só a gente... De qualquer forma ela vai derretendo, né? Vai Gente, é uma sobremesa deliciosa Fica muito bom, viu? Fica Eu não botei a canela ainda, né? Não Ó, a canela vocês colocam a gosto, tá? E eu vou botar um tantão Eu gosto bastante de canela Botei três vezes mais de canela do que de sal Bom, gente, quando ela está nesse ponto A panela já está quente, ó Aí a gente pode fechar Dá uma olhada como é que ela está aqui, ó Tá vendo? Ela já começou a soltar a água A gente pode fechar a panela E agora que eu fechei a panela Vou deixar no fogo baixo Fogo baixo Essa lenha é vagabunda Ela não vai dar um calor forte É em baúba Então ela vai cozinhar bem devagarzinho Bom, agora eu vou fazer outra coisa lá Vou pra minha horta Vou mexer Vou brincar com o Zequinha Vou fazer uma caminhada Vou fazer qualquer coisa E deixo aqui Eu tenho que voltar daqui uns 15, 20 minutos, tá? Ela vai dar pressão E aí eu vou abrir pra ver como é que está Tá bom? Até daqui a pouco Beleza? Bom gente, passou 15 minutos E a gente vai abrir a pressão Por quê? Porque eu já estou sentindo um cheirinho de queimado Então, ó Ela já pegou pressão A gente tira Já está um cheiro bom, né? Em 15 minutos já está cheirando doce de banana Delicioso Ó, veja como que está Ó, olha o que eu falei Tá vendo aquele preto que dá aí embaixo? Gente, é um caramelinho Tá vendo? Esse preto ele vai sair todo agora Que a gente tem que tirar do fogo Tá? Tira do fogo, dá uma mexida Esse preto vai desaparecer todo Não sei se a gente vai comer um pouco de alumínio junto Mas Ele some Mas viu então? Ele ficou 15 minutos aqui Vocês não vão deixar meia hora Ou 45 minutos Senão acho que vai ficar um preto que não some mais Tem que ser uns 15 minutos no máximo No fogo baixo Se vocês botarem no gás É aquele mais baixinho que tem, tá gente? Eu acho que o baixo do fogão É mais fraquinho do que o baixo daí do É, mas aqui Na lenha Na lenha dá pra você controlar também bem, sabe? Você bota um pouquinho perto da chapa Você bota mais pra lá Porque o fogo tá aqui na frente, ó Tá vendo? Se a gente botar aqui atrás Ele vai ficar bem mais Mais fraquinho, tá? Ah, tá Só que no começo Tudo bem colocar aqui na frente Porque a gente tá querendo tirar a água da banana, né? Mas pro fim é que tem que ser mais lento Aí na hora que tá acabando o doce mesmo Vocês vão ter que ficar mexendo Aí tem que ficar mexendo mesmo Bom gente, é o seguinte Nós vamos botar de volta aqui E eu quero falar uma coisa pra você Que eu tinha esquecido de falar As cascas da banana vão pro composto Não se esqueçam que elas são Um ótimo ingrediente do composto Pra alimentar a horta depois Quem gostar de casquinha de laranja Ou de limão Coloca no doce Eu gosto Então eu vou colocar algumas É opcional, viu gente? Do mesmo jeito que a canela é opcional O sal é opcional A casquinha de limão também é opcional Ela dá um saborzinho bem diferente no doce Bem característico, né? De preferência fazer com um alaranjo Um limão que é da sua casa Ou que você sabe de onde veio E que não tem nada pulverizado, tá? Bom, de novo agora A gente fecha a panela E deixa aqui por mais uns 10, 15 minutos, tá? Fogo baixo ainda Sempre fogo baixo Porque senão Pode queimar Mas se o fogo estiver alto Vai queimar do jeito que depois Aí não dá Porque aí o açúcar vira uma pedra ali E você não tira mais Tá bom, gente? Daqui 10 minutos A gente volta, tá? Tá Pode desligar Você gravando? Sim, sim Tá bom, amor Bom, gente Mais 15 minutos Foi a segunda vez Que a gente fechou A tampa da panela de pressão Agora a gente, ó O fogo tá baixo Eu tô com a chapa aqui Bem baixinho Uai, tá? Bem direto Agora eu vim aqui mostrar Ó De novo ele grudou um pouco embaixo Tá vendo? Tá preto Tá? E agora a gente não vai mais colocar a tampa Porque a água precisa evaporar Então o que a gente vai ter que fazer É usar o muque agora E aí se vocês quiserem Se vocês não tiverem tempo Vocês deixam no fogo baixo E volta de vez em quando Do mesmo jeito Quando era com a tampa De vez em quando vocês dão uma voltada lá Só que agora tem que voltar A cada 10 minutos Depois vai ser 5 Porque ele já tem pouca água Já tem menos água Então ele vai queimar mais fácil Mas como eu tô com tempo agora Então eu vou ficar aqui mexendo No fogo alto No fogo alto Tá? Se for no gás Vocês aumentam o fogo Mas agora aqui eu vou botar mais um pouquinho de lenha Então gente Esse aqui é o primeiro ponto dele Né? Ou mais perto Ele tá Ele tá Banana derreteu Mas já começou a dar aquele cheirinho gostoso De doce mesmo Sabe? Então ele é gostoso Dá pra guardar esse aqui A gente esfria Coloca na geladeira E vai consumindo aos poucos Né? Ele dura lá uns 15 dias 20 dias Tá? E Depois tem um outro ponto Que é Quando ele tá Querendo ficar preto já Mas não tá preto ainda Tá marrom escuro Ele também é um ponto que não tá O doce não tá Não tá curtido ainda Não tá finalizado É, ele não tá finalizado Isso é E Então ele precisa ser colocado na geladeira também Ele vai durar mais Ele vai durar um ou dois meses Tá? Então nós vamos fazer todos os pontos hoje Uhum Se a minha câmera aguentar ficar segurando aí, né? Amor, ó Ele tá quase chegando no ponto Que É Vai começar a ficar escuro já, né? Uhum Mas eu vou quebrar seu galho E vou falar pra você dar uma passeada Você volta daqui uma meia hora Que eu fico por aqui, ó Tá bom Vou caminhar então Vai caminhar Daqui uma meia hora você volta Daí ele já vai tá quase pretinho, tá bom? Tá bom Pode ir Vamos trocar Cheguei amor E aí? Hoje demorou, hein? Ah, uma horinha Demorou Só que eu fiz É Eu peguei o computador Vim trabalhar aqui E aí fui fazendo o doce bem devagar Ó, vem cá Vem aqui Ó, eu fiquei apurando ele bem devagarzinho No fogo bem baixinho, tá? Ah, isso que tem nosso almoço também aqui, ó Ah, que delícia Isso aqui já tem pra nós Isso aqui já tem pra nós almoçar aquela sopinha maravilhosa que você fez ontem Ai, que bom Então, gente, é o seguinte Adriana demorou quase uma hora passeando, né? Foi, subiu o morro, fui lá pra cima É, daí eu deixei o fogo baixo, né? Deixei o fogo Eu não vou fazer preto, sabe por quê? Porque preto ele é muito doce Ele concentra demais o açúcar E aí ele fica ardido até assim, sabe? Quando que dói o dente, dói a garganta É, eu acho mais gostoso quando ele tá preto Que é igual que a gente compra Mas pode fazer do seu jeito, que eu não vou comer doce Porque assim dá pra comer mais É Aquele preto você come uma colherinha, só já não aguenta mais Esse aqui dá Então é o seguinte, agora eu vou experimentar Você quer experimentar também depois? Não, agora não Eu preciso de água Acabei de chegar da caminhada De água, né? Então toma uma água aqui, ó Então você não vai experimentar o doce? Não, eu vou tomar um banho Se eu vou comer comida primeiro Tá bom Então fica aí pra filmar eu experimentando esse doce Que é sempre maravilhoso, gente Esse doce não tem erro nunca É, ele é muito gostoso, né? Queimou, fica gostoso Queimou, fica gostoso Não queimou, fica gostoso É Às vezes ele fica vermelho, eu não sei por quê, ó Esse pedacinho ficou, ó A banana ananica fica mais É Não sei, eu acho que quando ele ficar mais escuro, agora ele fica vermelho Eu acho que ananica fica mais e ela derrete mais e solta mais água É Eu percebo E fica mais gostoso com ananica, eu acho, né? Fica Gente, façam na sua cava Vocês querem diminuir o consumo de açúcar Doce sem açúcar E também fica baratinho, né? Não precisa comprar, não gasta dinheiro É, fica barato Não perde a banana Só que dá trabalho A gente gastou aqui quase duas horas fazendo esse doce aqui Só que dá pra fazer outra coisa ao mesmo tempo, né? Você pode ficar no computador, você pode ficar no celular Posso contar um segredo? Segredo? Mas nós estamos na internet Eu aprendi com você, só que eu faço o meu em fogo alto E em menos de meia hora o meu tá pronto É Isso é coisa de Alexandrina e Adriana que gostam de fogo alto E fica vermelhão É Então, mas aí se você tiver mais coragem e tal Você vai no fogo alto Aí vai limpando toda hora aquele queimado, né? É que eu já gosto das coisas devagar Devagar, devagarinho É Por isso que a gente se dá bem, amor Porque a gente faz o equilíbrio, né? É Você corre atrás de mim e eu espero você Falou, gente Faça na sua casa Que é bom demais Depois eu vou ensinar vocês a fazer licor e outras coisas Ah, aqui, ó Hoje ainda Ele quer aparecer também Ei, filhinho, papai, meus amores lindos Tchau Ah, Vili tava com saudade da mamãe Mamãe, eu vou me ver hoje, filho Por que você não tá querendo andar? Não tá Ontem eu carreguei ele Eu mais 5 quilos Eu também tô cansada Ah, eu vou me ver com saudade de você também Você ficou triste E você está pronto Aqui é ela Eu vou me ver como você eloin Legenda Adriana Zanotto